Grande oportunidade em Indaial, no bairro Varno. Uma bela casa que possui sala e cozinha integrados, banheiro social, temos um quarto com vista lateral e aqui outro quarto também com vista lateral totalizando dois quartos. O imóvel tem um bom espaço de terreno e passagem de carro para a parte de trás da casa, ele é todo morado e com portão. Na parte da frente temos um jardim, agende uma visita 0800 047 010 0101.